Música Estamos direto da casa de leitura do Legislativo Caxias para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o jornalista e escritor Marcos Kirst. O Marcos Kirst retorna aqui ao Café com Letras para tratar do seu mais novo livro, recentemente lançado, Ecos do Passado. Tentando retratar aqui crônicas históricas relativas à trajetória de Caxias do Sul. Marcos Kirst, é uma honra dê-lo conosco. Olá, Fábio. Olá, telespectadores da TV Câmara. A honra sempre é minha de voltar aqui e conversar com vocês sobre livros e literatura. E nesse caso hoje, resgatando um pouco da história de Caxias do Sul. Eu usei o formato crônicas históricas porque o livro faz uma readaptação de textos originalmente publicados anos atrás na revista Acontece Sul. Tu te propuseste naquela oportunidade a ir nos primórdios, lá em meados do século XVII, pegando aqui a região inicial de Caxias do Sul, ainda como Campos dos Bulgres e por aí afora. Vamos detalhar um pouco ao longo do programa. E daí aqui é reagrupado, então, esse material em 18 crônicas históricas. Me parece mais adequada essa terminologia para classificar os teus textos. Eu gostaria que tu começasses, então, recuperando a inspiração inicial de produzir esses textos e como é que foi deixá-los nos formatos que estão aqui nesse livro, nessas crônicas. Acho bem bom, Fábio, essa avaliação de chamar de crônicas históricas de fato, porque realmente é isso. Até pelo fato de que eu não sou historiador. Eu sou jornalista, pesquisador, muito interessado sempre no resgate da história da comunidade na qual eu estou inserido. A gente sabe que há algumas obviedades. Caxias do Sul não nasceu ontem, não nasceu hoje. Então, é muito importante a gente fazer essa volta ao passado para compreender a cidade que nós temos aqui hoje. Foi dentro dessa compreensão que nos anos de 2012 e 2013, enquanto eu ainda era jornalista colaborador da revista Acontece, revista mensal que circula aqui em Caxias do Sul e por toda a região. E continua, né? Há mais de 10 anos, está aí a revista. Eu fui colaborador durante muitos anos, com muito orgulho desse veículo de comunicação. E o Paulo Rodrigues, editor da revista naquele período, me convocou, digamos assim, para abrir uma série nova, fixa, mensal, na própria revista, que fizesse um resgate do passado de Caxias do Sul, vindo aos poucos até a contemporaneidade. A nossa ideia inicial era chegar com esse material até por volta dos anos 40, 45, com o final da Segunda Guerra Mundial. Começando lá com a chegada dos imigrantes, em 1875, para a nossa região, para cá. Ele me deu essa incumbência, eu gostei muito, adorei, e passei a mergulhar numa pesquisa, a partir de fontes já existentes, naturalmente, né? Livros de João Espadaria Dami, de historiadores mais contemporâneos, como a própria Lorraine Slop. Girom, Vânia Herédia, Mário Gardelin, vários outros. Existe um rico acervo também no nosso Arquivo Histórico Municipal, de jornais da época, né? Caxias do Sul é uma cidade privilegiada, que tem a sua história desde a origem registrada, resgatada, mantida por meio de documentos, né? Que estão lá no Arquivo Histórico, e especialmente por meio de fotografias, né? Caxias do Sul tem a sua história registrada desde o início até hoje. Então, foi muito gratificante mergulhar nesse trabalho de resgate, e ao longo de um ano e meio, ao longo de 18 edições da revista Acontece, essa série intitulada Ecos do Passado, foi fazendo essa volta ao passado, resgatando eventos e fatos mais importantes da conformação do município desde o começo, mas sempre se preocupando justamente com um estilo narrativo mais moderno. Por isso que tu consegue, realmente, com a tua brilhante ideia, classificar isso como crônicas históricas. Porque é uma preocupação nesses textos de aproximar o leitor atual do interesse pelos fatos do passado, pelos fatos antigos. Porque isso foi uma coisa muito interessante, porque ao longo desse período, quando eu encontrava leitores pelas ruas ou em qualquer lugar que estavam acompanhando esse material, eles me diziam estar muito interessados, estar curtindo muito. Foi uma surpresa para nós, da revista, na época, perceber a repercussão que esse material estava tendo com os leitores. Há um interesse, sim, em conhecer o passado, mas as pessoas têm interesse em conhecer o passado a partir de um tom narrativo que lhes seja familiar, com o qual elas estejam familiarizadas. É mais difícil um jovem de 20 anos hoje pegar um livro de João Espadária Dami, lançado nos anos 60 do século passado, quer dizer, 60 anos atrás, com aquela narrativa daquela época e se interessar. Então, apesar dos fatos serem antigos, a gente percebe que é sempre fundamental você renovar a forma de narrá-los. Isso acho que foi o grande sucesso desse material na revista naquela época. Daí a necessidade de se reunir isso tudo num só volume em livro. Porque nem todo leitor tem essa coleção de 18 edições da revista acontece. É, história muito mais fácil daqui a pouco manusear no próprio livro. Tu fosse muito honesto nesse sentido, já na largada do livro é colocado que o livro não se propõe a ser acadêmico. Muito pelo contrário, vai seguir um formato mais informal, digamos assim, e ainda que ao término haja ali as referências biográficas e tu citas de onde saíram as tuas inspirações ou de onde tu reproduziste os dados, digamos assim, porque esses números não surgem do nada. Eles surgem de fontes e tu reproduzes ao longo do texto. Só em casos muito urgentes, quando tu queres reproduzir e esses literis uma frase entre aspas ou coisa do tipo, aí tu citas diretamente o autor ou o livro especificamente, de onde saiu, uma reprodução de jornal. E a propósito disso, o livro segue um mosaico do texto com combinações de fotos e reproduções de jornais. E aí tu tiveste na curadoria o conhecido jornalista Rodrigo Lopes, que tem uma coluna de resgate voltada ao meio histórico e cultural. Aqui em Caxias do Sul ele faz uma mescla, uma coluna nas páginas finais do jornal Pioneiro, diariamente. E ele cuida da tua curadoria fotográfica. Tu citaste a professora Lorraine Giron, ela faz aqui uma apresentação fantástica também, contextualizando os grandes nomes que contribuíram não só para o perfil histórico, mas o perfil também literário de Caxias do Sul ao longo dos anos. É fundamental numa obra dessas você se cercar de pessoas que têm esse conhecimento para compartilhar. Porque na verdade, isso que eu digo, eu sou um jornalista e um pesquisador. E o jornalista tem na sua essência essa necessidade de compartilhar com o público a informação que ele amealha. Seja na área em que for, seja fazendo um jornal, seja se botando a fazer um livro. Então, claro, eu trago para me ajudar nesse processo todo, a lucidez e toda a gama de conhecimento histórico que uma historiadora como a Lorraine possui, para ler esse material e, a partir disso, apresentá-lo ao público com a assinatura do seu conhecimento. E a questão do Rodrigo Lopes, o jornalista, que assina essa página diária chamada Memória, no jornal Pioneiro, fazendo todos os dias esse resgate da memória de Caxias do Sul, ele é chamado justamente por esse conhecimento que ele já tem, por esse trabalho, de poder, ele, mergulhar no acervo iconográfico do Arquivo Histórico Municipal. E de lá, a partir dos meus textos, que são 18 capítulos, ele, com seu conhecimento, conseguir pensar as fotos e imagens que vão dando esse complemento de informação visual em cada um dos capítulos do livro. Então, são cerca de 100 fotos que acompanham esses 18 capítulos aí, na maioria das vezes, totalmente intimamente ligadas com os assuntos que estão sendo tratados em cada capítulo. É, aqui, de uma forma aleatória, e a nossa produção vai pegar ao longo da entrevista, nós temos aqui uma panorâmica, ainda de Caxias, com a nomenclatura Colônia, entre 1885 e 1900. Tu te dá o trabalho também de explicar, ao longo do livro, essas variações de nomenclaturas, até Caxias ser Caxias do Sul, como é hoje. Desde o Campo dos Bulgues, até Vila, até Viracidade. Viracidade. Inclusive, isso é interessante, desculpe de interromper, até os anos 40, Caxias do Sul era Caxias. Era Caxias. E, a partir dos anos 40, que passa a se preocupar com a denominação oficial de situá-la no Sul. Caxias do Sul, para diferenciá-la da Caxias, que existe no Maranhão, há muito mais tempo do que a nossa Caxias do Sul, porque a Caxias do Maranhão é uma região onde aquele militar, que depois viria a se transformar em duque de Caxias, empreende várias batalhas lá. Se torna bem-aventurado. Se torna bem-aventurado lá com as suas batalhas e recebe o título em função das batalhas que ele teve na Caxias do Maranhão. Claro. Então, é muito interessante, porque existe a cidade de Caxias do Maranhão, pela qual o duque ganhou o título. Depois, a Caxias aqui do Sul homenageia o duque. E existe Duque de Caxias, a cidade no Rio de Janeiro, que é a cidade natal desse personagem. Que mudou de nome, no caso. Quem mudou de nome, para também homenageá-lo. Então, por que Caxias do Sul? Porque existe a Caxias lá do Norte. São informações interessantes que, por exemplo, eu não sabia na hora de escrever o livro, assim como muitas das pessoas aqui acabam não sabendo. E o livro é permeado desse tipo de informações muito interessantes que a gente esquece, ou que, com o passar do tempo, acabam se perdendo nas brumas da significação. Aqui, logo em seguida, nós temos uma reprodução de jornal. Jornal Momento. Um jornal bem antigo, no nosso contexto caxiense, em que o João Espanara Adame, que dá nome ao arquivo histórico, ele mesmo publicava um texto no jornal Momento, em 22 de janeiro de 1949, fazendo referência ao campo dos bugres e ao cemitério indígena, localizado na área da atual Praça da Bandeira, ou a Praça Dante Marcute, como queiram. Aqui está a reprodução do texto na íntegra. Que é a região original de Caxias do Sul. Caxias do Sul se expande a partir dali. A partir dali até tem aquela ideia do sítio arqueológico, que estaria ali embaixo. Eu garanto que, de fato... Onde havia índios caigantes. Os primeiros habitantes da nossa região não são os italianos, são índios. Até nas reformas da região, quando a prefeitura interveniu, houve uma discussão, se as intervenções de máquinas não prejudicariam os sítios arqueológicos, que acredita-se que haja ali vestígios. Os sítios, né? Exatamente. E aqui está, então, se o leitor duvida um pouco da tua abordagem, ele pode conferir aqui na matéria o original do Dante Marcute. Essa é uma graça... Dante Marcute, não. A Praça Dante Marcute, mas o texto do João Espadairo Adame, como eu já referi. Isso. Então, essa é a graça também do cotejo da pesquisa em imprensa, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Até houve pessoas que me perguntaram, enquanto esse livro estava sendo gestado e trabalhado, se esses textos tinham uma mescla de ficção neles, em função da narrativa. Não é o caso. Não é o caso. Todo o material que está aqui é histórico, tem fundamentação histórica, né? Apesar do texto procurar ser um texto mais leve, estilo crônica, realmente. Claro. Mas é totalmente fundamentado na questão da pesquisa histórica. Tudo que está aqui vem dessas fontes, que eu coloco aqui no fim do livro, especialmente, como eu digo, Jornais de Época. A Caxias do Sul, desde o momento em que ela surge, ela já vem com essa pujança industrial, com essa pujança do trabalho, desde o seu DNA de origem, mas também tem na sua origem, desde o início, essa questão da imprensa. A Caxias do Sul tem jornais circulando desde os seus primeiros anos de existência. E esses jornais estão guardados lá no Arquivo Histórico Municipal. Então, a gente consegue realmente ter, a partir de uma pesquisa dedicada, ter uma grande ideia, especialmente, não só dos fatos macro que movem a cidade, em 1910, quando é alçada a condição de cidade, a chegada do trem, etc. Mas a gente consegue ter uma ideia muito boa do cotidiano dos habitantes, da evolução do cotidiano dos cidadãos caxenses, desde a sua origem, desde o começo até os dias de hoje. Isso é muito bacana, isso é muito bom, e isso o livro também tenta retratar. Nós temos episódios interessantes lá nos primórdios, com o nome Campo dos Bulgris, há um fato extremamente marcante, que aí aproveita o nome que intitula a escola... Cristóvão de Mendoza. Cristóvão de Mendoza, aqui de que bandeirantes planejavam... Bandeirantes paulistas. Paulistas. Iam descer para cá e escravizá-los. Escravizá-los. E ele vem com uma intenção... Pelo que se conhece, a intenção oficial era boa. Ele acaba sendo aprisionado e... Enfim, como é que é o termo que tu utilizas ali no livro? Martirizado. Martirizado. Esse é o termo que tu utilizas. Martirizado é um eufemismo para torturado. É. Assassinado. E é vencerado. Ganha de forma bastante simbólica a localidade hoje de Água Azul em Santa Lúcia do Piaí. Isso mesmo. Que aí ficou essa mística, né? Da Água Azul. Onde o coração dele teria sido jogado. É, exatamente. E o vencerado. Isso é muito interessante, porque também, eu também não conhecia essas histórias, a gente fica achando que Cristóvão de Mendoza não passa do nome de uma escola. Claro. Cristóvão de Mendoza é um personagem interessantíssimo aqui em Caxias do Sul, assim como vários outros que o livro procura enfocar e retratar, como a própria Ana Reck, que eu dou uma boa luz sobre a história dela. É uma das grandes desbravadoras da nossa região também. Está aqui colocado porque ela entra dentro desse período, desse contexto histórico. Há outras personagens também de Caxias do Sul que não são citadas porque fogem do período amordado, que vai até 1921. Mas a Ana Reck também tem a sua história aqui levantada e um dos grandes pioneiros de Caxias do Sul que anda um pouco esquecido aqui é o tirolês Félix Lanner, também conhecido como Félix Lanner. É um dos primeiros pioneiros vindos da região do Tirol para cá. Ele se estabelece em Caxias do Sul em 1876, quer dizer, um ano apenas, detrás do início do processo migratório. Ele é um dos primeiros, né? Ele é um dos primeiros imigrantes. Imigrantes. Um dos primeiros pioneiros em várias áreas e vários setores de ação. Produção de vinho, principalmente. Um dos primeiros a cultivar a vinha em Caxias do Sul. Ele ganha... E tem em Porto Alegre. Sim, também, que depois leva a Porto Alegre. Ele compra, adquire uma série de lotes em conjunto aqui na região, tido como uma espécie de um latifundiário urbano. e nesse período e as autoridades permitem que ele adquira isso até porque ele se propõe a fazer e faz. Ele instala a primeira olaria em Caxias do Sul já nos primórdios da cidade, fabricando tijolo por perceber, e as autoridades também percebem a importância de que Caxias do Sul passe a ter desde a sua origem, especialmente, construções em material, em alvenaria. Ao invés das construções mais frágeis, digamos assim, feitas em madeira. Então, por isso, ele é incentivado a realmente fazer isso e mostra essa vocação para a pujança desde o início. Esse personagem, Félix Lanner, ele ganha dois ou três capítulos aqui em função desse trabalho de pioneiro. Me chamou a atenção o destaque, porque a historiografia mais contemporânea costuma dar uma ênfase muito maior, por exemplo, ao Ébeli. Que é posterior. Pela questão da metodologia, claro, evidentemente, que é posterior. Tu até citas no Passan alguns parentes, alguma situação. Tu citas, por exemplo, o Ébeli quando eles levam o vinho caxense para São Paulo, por exemplo. para defender o vinho caxense. Para defender a produção caxense vitivinícola. Mas o Félix Lanner ganha uma abrangência enorme e tu tens um cuidado também de promover relações de espaço. Por exemplo, um desses módulos de chácaras que tu citas e a proposta de que estamos aqui no prédio do Legislativo Caxense, as margens da Alfredo Chaves e os fundos aqui, o Parque dos Macaquinhos. É mais ou menos aqui, nessa região, que situava as vinhas onde de forma pioneira o Félix Lanner começa a produzir os vinhos caxenses e é uma discussão até contra a qualidade da uva. Alguns insistiam com cepas europeias, como por exemplo, hoje vai ter o Cabernet Sauvignon, Merlot, e lá a uva Isabel foi caracterizada como de maior capacidade para resistir às intempéries e às variações climáticas que se tornaram muito peculiares em Caxias do Sul, seja para o frio, para o calor, aquelas mudanças abruptas e sempre muito intensas. Já existia. E é interessante perceber também que a família do Félix Lanner, porque ele veio para cá com toda a sua família, tios, cunhados, etc. E também alguns parentes dele colocaram desde o início uma cervejaria, que depois se transforma na cervejaria Pérola, da família dele. E antes de produzir em vinho, em Caxias do Sul, produzia-se cerveja. A cerveja foi produzida antes do vinho aqui em Caxias. E há uma relação até entre os imigrantes alemães e italianos também, como os alemães já estavam há mais tempo, ainda que um pouco adiante da região do Vale do Caí, onde hoje se situa em Novo Hamburgo, São Sebastião, São Sebastião, o Vale do Sinos, digamos assim. Havia já esse contato, porque os italianos vêm depois. Eles vêm depois, pegam a serra. Então, alguns tiram esse hábito da cerveja. Da cerveja já vinha o mercado. Claro, exatamente. Isso é muito interessante perceber. Então, são pequenos detalhes curiosos que acabam ganhando um sabor novo. E é muito interessante a gente perceber que a história, os fatos históricos que estão lá no passado, estacionados lá no passado, no primeiro olhar superficial, eles não mudam, eles são estáticos. Sim, é claro. A chegada do trem se dá em 1910. Isso não vai mudar nunca daqui para o futuro. E quando Caxias também é elevado à condição de cidade. Porém, o que muda, o que evolui e o que é dinâmico é o nosso olhar sobre esses fatos. Isso vai mudando. Então, como a cidade vai evoluindo e vai mudando, a nossa visão e o significado desses fatos podem ir mudando. Alguns personagens podem desaparecer, como no caso de Félix Lander, em função do surgimento de outros depois. De maior vulto. De maior vulto. E alguns fatos históricos podem mudar de relevância. Algum fato que era irrelevante para o olhar das pessoas nos anos 50 relativo ao passado pode passar a ganhar relevância nos anos 2000. Então, essa é a grande magia da história e da reabordagem da história com o passar dos tempos. Isso é muito interessante. Isso eu percebi em função dessa grande aceitação que esse material foi tendo com o público de Caxias do Sul desse início do século XXI. E o protagonismo político-econômico de Caxias do Sul que hoje é tão exaltado país afora, naquela época já era notada também. Porque quando nós estamos aqui às uvas do Félix Lander em 1881 já organizada a primeira feira agroindustrial. Exato. usaria um germe 50 anos antes da futura festa da uva. Que depois se consagra e não precisamos explicar muito porque quem nos acompanha tem de melhor do que nós e sim até mais do que nós a própria festa da uva. Praticamente inato do Caxias já essa ideia de festa da uva. O empreendedorismo também e os reflexos do cenário político. Isso me chamou muito a atenção. Tu pegaste muito bem ali o final do século XIX em que é uma reconfiguração política bastante drástica no Rio Grande do Sul que não deixa de perder a sua vocação agrícola latifundiária mas há um desenvolvimento de intelectuais no centro urbano que organizam muito fortemente em Porto Alegre em contexto nacional o movimento republicano que vem como uma alternativa àqueles partidos que se dividiam no comando junto com o Império Partido Conservador e Liberal aí a organização então do movimento republicano e em contraposição os chamados federalistas Gaspar e Silveira Martins que vão se rivalizar com o Júlio de Castilhos e Caxias sente muito o impacto da chamada Revolução Federalista de 1893 a 1895 ali bem demarcados então os campos Gaspar e Silveira Martins e Júlio de Castilhos já indo para a presidência da província como líder desse movimento republicano e a área urbana de Caxias também é cenário palco para alguns confrontos armados é exatamente tu citaste isso as pessoas sabem disso é verdade houve confrontos armados na área urbana de Caxias do Sul nesse período a casa de Félix Lander inclusive foi atacada saqueada tu chega a enumerar as casas aqui no centro nessa nossa região aqui houve combates desde o início também Caxias do Sul plenamente envolvida nessas questões ideológicas políticas a cidade muitas vezes dividida em função disso e isso dando tom para toda a organização social da urb de Caxias do Sul e a imprensa dando conta de noticiar isso também como as próprias rixas que havia entre católicos e maçons exatamente essa briga entre os maçons e os padres católicos que essa luta eterna por influência e poder isso cria inclusive alguns episódios engraçados que viraram marcantes que estão citados aqui no livro que vale a pena o leitor foliar e tentar a gente não dá conta de que está dando boas pistas não dá para falar de tudo por exemplo a própria origem aqui do parlamento onde estamos ainda a esteira da proclamação da república de 15 de novembro de 1889 há uma reorganização e Caxias começa a ter aquelas primeiras intendências em outubro de 1891 são eleitos sete conselheiros para o conselho municipal que é o nome embrionário da câmara de vendedores há idas e vindas de revoltas e intervenções para então finalmente em 26 de setembro de 1892 se instalar aqui o primeiro conselho municipal com sete conselheiros a câmara de vereadores então todo 26 de setembro se comemora o aniversário da câmara municipal de Caxias do Sul mas tu gastas no bom sentido boas páginas contando essas idas de vida de revoltas para que tivessem uma estabilidade política em Caxias do Sul tensionada por todo o cenário estadual e nacional aqui sendo reflexo e participando ativamente do que acontecia no cenário do estado na época chamada província e do Brasil inteiro quer dizer Caxias sempre envolvida e estando participante desse cenário todo isso é muito interessante de se notar que é de fato uma vocação da cidade desde a sua origem de lá até os dias de hoje são vários fatos interessantes e que ganham essa nova relevância com esse material todo que eu digo sempre esse privilégio que Caxias tem de ter a sua história registrada desde a sua origem e marcado eu brinco que Roma não tem toda a sua história registrada oficialmente não tem fotos do início de Roma isso pode ser uma brincadeira hoje Paris também não tem toda a sua história fotográfica registrada mas digamos assim daqui a dois mil anos daqui a dois mil anos quando Caxias do Sul tiver dois mil anos e Roma então tiver seis mil anos está todo mundo mais ou menos no mesmo nível e Caxias com toda a sua história registrada é realmente um privilégio de poder voltar a isso nós estamos um pouquinho além do nosso tempo o assunto é muito provocativo mas ainda queria te perguntar uma última situação o papel do negro nesse processo porque tu faz a evolução das famílias de imigrantes o contexto europeu sempre a margem do enfraquecimento da mão de obra escrava como por exemplo a lei do ventre livre em 1871 se eu não estou enganado depois da libertação com a lei Aurea e a lei Aurea alforreando escravos na faixa de 60 anos mas quiseram saber quando chegavam até os 60 daquele contexto e a lei Aurea em 1888 que basicamente a lei Aurea oficializou e o fim porque por exemplo Porto Alegre liberta seus escravos em 1885 uns 3, 4 anos vários municípios de estados brasileiros já vinham abrindo mão muito influenciado pelo movimento republicano mas o negro surge nesse papel à luz do contexto que tu traz no livro muito mais com uma abertura de oportunidade para os imigrantes europeus principalmente os italianos então assumirem as terras e tocarem a produção mas depois não surge aqui maiores referências tu ainda cita que algumas famílias de italianos adotam filhos de escravos Anarec especialmente adota recebe adota que eles acabam sendo colocados à frente das residências e tal até porque esses escravos não sabiam como dar maiores perspectivas para seus próprios filhos e aí fica fica nessa questão o negro ele chega a ter algum protagonismo maior ou se encerra nessa situação se encerra nessa porque as colônias italianas especialmente elas são criadas em função do fim da existência dessa mão de obra escrava então como não existe mais a possibilidade de escravidão de escravização para que o escravo faça a civilização digamos assim dessa região por isso que os colonos imigrantes italianos são chamados e vêm para fazer isso então eles de fato o negro não tem um papel de protagonista na região da colonização italiana em função disso eles acabam vindo das regiões de Campos de Cima da Serra Porto Alegre Vale que acabam se inserindo aos poucos depois no contexto e no cotidiano da nossa cidade mas é interessante perceber por exemplo um dos primeiros intendentes de Caxias do Sul é negro isso é muito interessante mas logo ele passa a participar e a ser absorvido dentro da pujança da colônia que vai necessitar de mão de obra só que esse papel do negro já começa a extrapolar uma história claro sim já é anterior mas é muito interessante inclusive nessa questão lembrar de falar dos intendentes no final do meu livro eu coloco um apêndice interessante onde eu listo todos os intendentes e todos os prefeitos que Caxias do Sul teve desde a sua origem até o nosso atual o seu Barbosa Velho entre um deles entre um dos primeiros um dos primeiros intendentes negro de Caxias do Sul coisa que poucos também conhecem bom, as curiosidades são muitas e aí até extrapola um pouco do período que tu te propuseste a trabalhar ainda que tu deste pistas e reconfigurações preliminares daquilo que viria posteriormente a própria década de 20 do século 20 mas fica a provocação vai parar aqui ou tu ainda pretende prosseguir aí por mais algumas décadas para os ecos do passado não ficaria tão do passado ficaria um pouquinho mais velho do presente vai ter fôlego pra... você sabe vontade de continuar sempre existem os projetos literários se acavalam em fila um atrás do outro mas é o tipo de projeto que me encanta que me fascina eu faço com muito gosto essa volta ao passado então agora deixamos o ecos do passado passar a ter vida junto aos leitores recentemente lançado agora a venda na Livraria do Arco da Velha e também na Banca de Revistas Prazer de Ler ali do Shopping Prata Vieira pode ser encontrado ali e a partir disso a gente está sempre no fronte temos mais décadas pela frente de produção espero bom, então os leitores que vão te procurar vão começar a exigir como eu já estou colocando aqui pra ti que os ecos do passado não sejam tão do passado que tu vai peregrindando aí o próximo ao presente brincadeiras à parte Marcos que eu quero te cumprimentar pelo livro achei bastante interessante de fato vem com espaço para que de forma bastante breve te dispersas porque o assunto é muito legal e como jornalistas aqui falar de história é sempre muito bacana sempre um prazer sempre um prazer sempre uma honra estar aqui saber que a Câmara dispõe via TV Câmara pra esse espaço pra discussão de literatura e de livros que fazem esse resgate pra comunidade esse livro de fato é entre os 20 esse é o vigésimo que eu já fiz é um livro que vem a público realmente como uma espécie de um presente pra comunidade porque houve uma solicitação de que isso passasse a existir na forma do livro então todos convidados a conhecer esse material então eu te agradeço novamente fica a dica livro ecos do passado de Marcos Fernando Kirsch com quem acabamos de conversar aqui no Café com Letras fica a dica novamente e como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando nossa programação até o nosso próximo encontro Tchau Tchau Tchau